olá pessoal tudo bem com vocês estamos aqui hoje com mais um vídeo do canal sobre o iphone então hoje vamos ver aí é como fazer para ver a saúde da bateria do iphone 14 14 plus 14 pro marco 14 pro ok você vai em ajustes aqui você vai procurar a opção bateria você vai entrar na opção bateria e aqui a gente consegue ter ver aqui o item saúde da bateria e carregamento você vai entrar nessa opção e a capacidade máxima informada aqui sim a cima ok aqui ele está 100% a apple recomenda e sempre trocar a bateria quando chega a 80% mas não necessariamente é obrigado a fazer isso ok você só vai perceber que vai haver uma perda de desempenho talvez não dure tanto tempo mas aí você pode continuar usando e até você se sentir aí confortável ou né está podendo trocar a bateria do seu iphone ok então o vídeo bem simples bem rápido espero ter ajudado aí se esse vídeo realmente te ajudou se inscreva no canal deixe seu like no vídeo muito obrigado por assistir e até mais unky 6 e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.